Estou aqui ao lado da Tiffany, como a gente destacou na transmissão, encontrou hoje o ex-time, né? O time que defendeu desde o fim de 2017. Eu já te perguntei em off, mas te pergunto de novo agora pra valer. Como é que ficou o coração? Bateu diferente hoje? Bom, estamos dentro de quadra, é verbal, né? É trabalho, é jogo. Fora de quadra a gente volta aquela amizade, aquele carinho que a gente tem pelos amigos que ficaram. Mas dentro de quadra a gente tem que encarar como o nosso trabalho é luta o tempo todo. A gente não pode deixar de misturar as coisas, né? E a sua atuação individual foi bastante elogiada durante a transmissão, mas onde você acha que vocês pecaram e não conseguiram sair com a vitória? Nós estamos numa construção ainda, né? A equipe tá numa construção, queira ou não, não estamos com a equipe completa ainda. Estamos esperando resolver esse probleminha aí da Tand, que com certeza ela deve chegar logo, logo, pra ajudar. E a equipe vai, aos poucos, se tornando mais forte. Mas vemos que jogamos com a equipe forte, a equipe que está completa já, pra Superliga inteira, que nós temos um potencial muito grande. E vamos trabalhar para conseguir aumentar mais o nosso nível, para chegar na final melhor, com certeza. Valeu, obrigado. Agradecendo a Tiffany que saiu ali, tava conversando com as ex-companheiras e veio atender a gente aqui. Parabéns, Vitor. Parabéns, te amo, amor. Parabéns, gente. Obrigada, obrigada, obrigada por assistir. Na próxima a gente vai ganhar. Obrigada. Obrigada.